Seja bem-vindo ao Newsletter Gamer, o seu canal de notícias Gamer aqui do YouTube. E antes de prosseguirmos para a notícia de hoje, que tal você já deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, hein? E caso ainda não seja inscrito no canal, é só clicar no botão vermelho que fica logo aqui embaixo. Assim você fica por dentro de todas as atualizações do mundo dos jogos e não perde nenhuma novidade, hein? Combinado? Em um tweet postado hoje cedo que inclui a mensagem recebida de hackers, a Seed Project Red confirma que eles foram hackeados e que os responsáveis supostamente obtiveram documentos e código-fonte do Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. De acordo com a Seed Project, a parte não identificada ganhou acesso à sua rede interna, coletou dados e deixou a seguinte nota. Olá, Seed Project, você foi epicamente humilhada. Nós fizemos cópias completas dos códigos-fonte de seu servidor e especificamente de Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent e uma versão não lançada do Witcher 3. Também pegamos todos os seus documentos relacionados à contabilidade, administração, jurídico, RH, relação com investidores e muito mais. Além disso, criptografamos todos os seus servidores, mas entendemos que vocês provavelmente podem recuperar eles de backups. Se não chegarmos a um acordo, então seus código-fonte serão vendidos ou vazados online e seus documentos serão enviados para nossos contatos do jornalismo de jogos. Sua imagem pública irá cair ainda mais e as pessoas verão o quão ruim é a administração de vocês. Uns investidores perderão a confiança na sua empresa e o crédito de vocês cairá ainda mais. Vocês têm 48 horas para nos contatar. Diante das ações dos hackers, a equipe da Seed Project afirmou que protegeu sua rede e poderá se recuperar de seus backups, que ainda estão intactos. A equipe insiste em não negociar ou ceder a nenhum pedido de resgate. As investigações ainda estão pendentes, mas a Seed Project está confiante de que nenhum dado pessoal ou usuário de qualquer serviço deles foi afetado. A Seed Project teve alguns meses difíceis com uma recepção inconsistente do lançamento de Cyberpunk 2077, emitindo vários reembolsos e a remoção do jogo da Playstation Story e vários processos judiciais que desde então se materializaram sobre o manuseio do jogo. Apesar desses fatores arrastarem a empresa para baixo, vamos ver até onde esses vazamentos são reais, visto que os criminosos podem simplesmente estarem blefando que possuem de fato todos esses dados. Ou daqui a alguns dias, como a Seed Project se recusa a pagar o resgate, veremos dados vazados da empresa circulando pela internet. E esse foi mais um rápido boletim gamer e informativo para você. E não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like fantástico. Assim como esse vídeo é bem rapidinho, hein? Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri